Sem modéstia, aumenta o som, me prepara o lindipinho aqui, vem aí, chama no piseiro Parei, pensei, passei, travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando o outro e vende sem ficar com outra pessoa? Não vou não, já despeciei a gata que eu tava, eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Deu solteiro na noite, cê tá batendo muito mais com o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Chama no piseiro, vem aí, joga água, filho A tosinha de serenha Não vou não, já despeciei a gata que eu tava, eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Enquanto o solteiro na noite, cê tá batendo muito mais com o grave Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de serenha Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entende que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa, esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança, tá criando entre a gente uma brindade Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara Entende que ele te fez sofrer, mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar, porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Eita, só menino! Pra judiar seu coração, viu? Isso é pra nós! Eita, só menino! E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade, não aguento ouvir Logo eu, que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem E me fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade, não aguento ouvir Logo eu, que jurei, esqueci Tirar ela da minha mente Agora eu virei dependente Desse coração com paz Mas essa não é minha parte A minha parte é quando eu cheguei em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A minha parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A minha parte é Saber que ela não vem Bora, Filipão Chama na cordeira, menino Ei, sofrimento, seu menino Ei, musicão E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Me vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez É muito sentimento envolvido E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum beijo E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Alô, bichão, velho Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto ela bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto volta a lenha Na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Só que cê aí amor sem compromisso Isso é barões da pisaguia Repertório novo Chebra a pressa Eu já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe do que eu tô falando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto ela bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto volta a lenha Na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai ai Cê me usa e depois cê vai Tô precisando é disso Uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e vai embora bebê A Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Aumento o som na rodeola E bota pra tocar que é repertório do barão Aqui Ela passou na minha rua Mudou a situação Corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei por um cavalo E ela nem me olhou Só queria os playboy Me ajuda por favor Mas eu comprei os cadinho E a vida me chorou Eu enchi minha fazenda Corrigo meu amor Olha aqui senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Mas bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Mas bebe e fuma paieiro E senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Mas bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Fica no fazendeiro Mas bebe e fuma paieiro Cedro fazendeiro, bebê